E aí pessoal, estava eu tentando instalar o Windows 10 num notebook em específico e me apareceu essa mensagem aqui ó A instalação do Windows não pôde configurar o Windows para ser executado no hardware do computador Essa mensagem vai aparecer quando você tentar instalar uma edição do Windows 10 que corresponde a uma mesma edição que tem a chave gravada na BIOS Se você não entendeu, eu vou explicar, é o seguinte, esse notebook específico tem uma chave gravada na BIOS do Windows 8 Home Single Language Ou seja, se eu tentar instalar o Windows 10 Home Single Language, ele vai identificar a chave e vai fazer a instalação Mas ao concluir vai aparecer essa mensagem aqui E a solução que eu encontrei foi o seguinte, se você quer realmente instalar o Windows 10 Você vai ter que instalar no máximo o Windows 10 versão 1607 que corresponde ao Windows 10 Aniversário Update Ou seja, você pode baixar aí a imagem ISO dessa versão aí e também você terá que selecionar outra edição Ou seja, a edição Home ou a edição Pro Que são outras edições aí que não tem a chave gravada na BIOS e que não serão ativadas Ou seja, se você quiser ativar, terá que comprar uma chave dessas versões, de uma dessas versões Ou fazer uma ativação do jeito que você quiser aí, né? Então, é o seguinte, a solução foi essa, você baixar a imagem ISO do Windows 10 versão 1607 Que é a versão Aniversário Update E escolher uma dessas edições aí para instalar Então é isso, se eu tiver ali ajudado, se inscreve no canal aí, clique em gostei e até mais Então é isso, se você quiser assistir, se inscreve no canal aí, né?